Sua vez Vem Todos os amantes já convenceram Mas só fingir, Marrone E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Eu senti Galerinha fraca aqui hoje Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho Por um minuto Por um minuto Por um minuto De um jeito que só eu sei 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 De um jeito que só eu sei